Bom dia! Quintô, como é que vocês estão do lado daí? Hoje eu vou começar um vlog pra vocês que eu acho que vai durar hoje e amanhã. Tô bem empolgada. Acordei cedo hoje, gente. Tem dias que eu não acordo cedo, mas estou começando a criar uma rotina. E eu adoro ler de manhã, então estava lendo na cama. Bem gostosinha, aconchegada no meu edredom, porque é disso que o povo gosta, é isso que o povo quer. E eu tô lendo Entre Nós, da Michelle Nascimento. Ela, inclusive, postou uma edição nova na Amazon desse livro e da sequência. E eu vou ler os dois nesse vlog aqui com vocês. E eles fazem parte da série Entre Destinos. E, gente, deixa eu começar falando que é uma história que vocês... Bem diferente. E, assim, vai causar estranhamento em algumas pessoas, assim como causou estranhamento em mim. Porque tem dois temas que eu fico assim um pouco, meu Deus, será que eu vou gostar? Mas eu já estou, assim, amando, porque a Michelle está servindo tudo. E os temas são... A gente, vou contar a sinopse do livro pra vocês. Eu já estou em mais de 50% porque eu não consigo parar de ler. Eu estou atacada. Mas o fato é que na história a gente vai conhecer a Maria, o James e o Daniel. A Maria, ela é filha de um cara muito rico e ela conheceu o James, se apaixonou, eles casaram. E o Daniel, ele é o melhor amigo do James. Eles dois conheceram a Maria ali, meio que ao mesmo tempo. O Daniel ficou interessado, o James também. O James foi, né, na frente ali. A Maria gostou dele também. Eles começaram a se relacionar. Enfim, estão casados aí há alguns anos já. Só que o prólogo da história começa com a gente sabendo que o casamento deles está enfrentando uma crise. O James está dando muita atenção pro trabalho. Tanto numa tentativa de ir contra as expectativas do pai dele, que achava que ele não era capaz. Quanto porque ele trabalha na empresa do pai da Maria. Então ele quer, né, que o sogro veja ele como uma pessoa ali. Enfim, que dá tudo de si pro trabalho, que é muito bom na função e tal. E aí isso tá fazendo com que ele deixe a Maria de lado. E ela tá muito sentida por causa disso. Porque eles dois tinham um relacionamento, assim, maravilhoso, sabe? E eles estavam o tempo todo juntos. Eles faziam muitas coisas juntos. Ela sentia o amor dele. E ela não sente mais esse amor. Mesmo que ele diga o tempo todo, né, que ele a ama, que está dentro dele ali. Mas ele não dá atenção pra ela. E começa o livro já com uma... É... Uma ação, né, totalmente fora da casinha da Maria. Que é o fato de que ela vai trair o James com o Daniel, que é o melhor amigo dele. E a gente sabe que eles dois vão ficar nesse relacionamento aí por 10 meses, né, escondendo do James. Até que ela não suporta mais. O James não muda de atitude, enfim. Ela não tá conseguindo carregar o peso disso. E ela decide pelo divórcio. E é a partir da decisão, né, do divórcio dela, que ela vai começar a ponderar as atitudes que ela teve. Que ela vai começar a visualizar as coisas. E a tentar definir o que é que ela quer de verdade. Quem ela é, o que é que ela perdeu ao longo desse período aí. E a gente vai acompanhar o desenvolvimento da trama. E a gente vai acompanhar o que ela vai fazer. Gente, eu tô muito apaixonada pelo verde da janela. Tudo bom? Estou aqui deitada na caminha fazendo uma coisa que eu amo e que eu não fazia há muito tempo. Que é acordar e ler. Eu acordei 8 da manhã. E aí eu peguei o meu Kindle. E eu já li, assim, tipo, 35% de um livro. Isso é chocante. Porque tinha muito tempo que eu não fazia isso. E eu amo ler de manhã. Assim, a primeira coisa que eu faço, sabe, sempre flui demais na minha cabeça. A história sempre flui bastante. E estava faltando este tempo na minha vida porque eu andava dormindo muito. Nervosa e ansiosa. Com frio. O frio também me abalava demais, sabe? Tipo, eu não conseguia acordar porque tava frio. E aí debaixo da coberta tava quentinho. Aí se eu botava o braço pra fora, se dava frio. Deu agora a primavera e está menos frio. E aí eu acordei cedo pros meus parâmetros. E comecei a ler. E estou feliz. É sobre isso. Gente, eu sou a pessoa que precisa e toma banho pra começar o dia 10h24. Estou desde as 8h da manhã lendo, cara. Mas eu não consigo. Porque eu estou completamente fissurada na história. É bem louco porque é uma atitude que eu completamente assim desaprovo, né? E assim, é muito difícil no começo da trama você se identificar de qualquer forma com a Maria. Porque o tempo todo você está julgando ela, julgando as atitudes dela. Não tem desculpa, sabe? Não tem o que ela te fala e que você considere uma desculpa. E um ponto interessante da autora é que ela realmente não quer que você desculpe. Ela quer apresentar ali os fatos e a partir de então o crescimento da Maria, né? O sentimento de culpa e como isso vai modificar ela. O legal, gente, é que eu gravei um vídeo esses dias pra trás que eu tava falando que eu sentia falta de ler livros pelo ponto de vista de pessoas que tiveram atitudes babacas e que estão tentando, enfim, reparar seu erro. Porque na verdade é um erro. Dentro de um relacionamento é um erro tremendo. Que eu não sei se o James vai, né? Quando descobrir sobre toda a situação, enfim, conseguir perdoar. Eu tenho essa curiosidade também. E a partir de que ponto esse perdão vai vir, enfim, como ele vai se dar. Mas até o momento, assim, eu consigo... Eu não consigo entender as atitudes da Maria. Não. Eu consigo entender as atitudes da Maria. Eu só não consigo aceitar as atitudes dela. E eu acho que por mais que a gente esteja lendo pelo ponto de vista dela, depois a gente lê pelo ponto de vista do James, algumas passagens pelo ponto de vista do Daniel, consegue ver essa dualidade de sentimentos, né? Com relação a todos eles. Ainda assim é muito difícil aceitar a situação. Mas eu estou, assim, completamente apaixonada pela narrativa da Michelle. Eu gosto muito de como ela consegue se infiltrar nos sentimentos e contar pra gente de maneira bem, sabe? Tipo assim, real e até cruel em alguns pontos. Como eles estão se sentindo diante de tudo aquilo. Como está sendo pra eles. Esse ponto pra mim está sendo muito interessante. A construção da história. Eu estou gostando bastante. E os personagens, assim, né? Como está se dando as atitudes deles também. Então, tá bem legal de acompanhar. Então, por mais que eu não considere as atitudes da Maria, assim, atitudes que eu tomaria ou atitudes corretas ou enfim. Não consiga eu, Bárbara particularmente, enxergar ali o rolê do... Não do perdão. Do perdão eu consigo. Mas do tentar de novo com ela. Eu estou gostando muito do livro. E assim, meu Deus do céu. Eu estou curiosa. Gente, eu estou muito curiosa. Porque eu quero saber como é que vai ser o desenvolvimento. Como é que vai terminar. Meu Deus! Bom, a lavada de louça é sempre bom, né? O mais da casa, da cozinha. Meu Deus! Gente, eu preciso dizer que eu estou muito dividida entre pena e raiva da Maria. Segura na mão de Deus! Mas assim, é porque quando a pessoa sabe que ela fez uma merda grande, né? Você fica com uma dozinha, assim. Mesmo que você fale bem feito, bem pouco. Está sofrendo pouco. Mas é legal que ela tem descendência espanhola. E, inclusive, a avó dela acabou de entrar na história. E muito boa a avó dela. Estou me divertindo horrores com a avó e a melhor amiga da avó. Mas fala de um bairro que tem aqui de Madri, que é muito perto daqui onde eu moro. Eu moro num dos bairros perto do Retiro. E tem um bairro aqui pra cima que chama Salamanca. Que, inclusive, é um bairro que a gente passeia muito. Tem alguns colegas de trabalho do meu marido que moram lá. Eu já fui lá. E, gente, esse bairro é muito legal. Tem muita loja. Tem um monte de coisa pra você fazer. E quando a gente quer passear ao ar livre, a gente vai muito lá. Uma coisa que não tem muito aqui em Madri é shopping, né? Tipo assim, não é muito comum shopping. Tem o Corte Inglês, que tem de tudo. Mas lojas, que são lojas diferentes do Corte Inglês, elas são na rua. Normalmente elas ficam ali numa rua que você passeia e tal. E lá em Salamanca tem as lojas de grife. Que eu fico o quê? Fazendo compras de vitrine. Que é aquela compra que você vai só pra ficar olhando a vitrine. Faço direto, gente. Porque dinheiro pra comprar mesmo não está acontecendo. Gente do céu! Eu tô passando mal. O que foi esse livro? Meu Deus! Olha, terminei. Terminei. Preciso falar que eu não concordo com algumas atitudes dos personagens. Mas eu amei a construção da história. A Maria, ela foi uma personagem que no começo eu não consegui me identificar. Eu queria que ela se ferrasse, entendeu? Assim, tipo, grande parte da trama. Eu queria que, por mais que ela estivesse com aquele sentimento de culpa, tentando aprender e, enfim, lidar com todas as coisas. Eu fiquei muito querendo que ela aprendesse a ser, sabe, a ser só ela, a ser ela por ela mesma. E eu acho que a autora conseguiu entregar isso de uma maneira tão incrível. Porque, sim, ela faz, né? Ela comete ali um ato terrível. Enfim, a traição é uma coisa gigante. Só que a trama vai muito além disso. Vai o quanto essas atitudes dela, que vem não só da traição. Vem de uma vida de atitudes um tanto quanto mesquinhas. Do fato de que ela gostava muito da exposição. Que ela gostava de ser admirada. Ela sempre gostou que as pessoas olhassem pra ela. E o quanto ela vai aprender, né, depois dessa que foi a atitude mais mesquinha que ela já teve na vida dela. O quanto ela vai aprender com isso. E o quanto ela vai crescer como pessoa. E o crescer como pessoa dela faz com que ela não precise de outras pessoas ao redor. Faz com que ela queira focar nas coisas que ela gosta, sabe? Que ela deixe de precisar, deixe da atenção das pessoas. Então, eu gostei muito dessa criação, assim. Tem uma personagem que ela vai entrar mais no meio pro final da trama. Que traz também umas questões interessantes. Que eu ainda não tenho uma opinião muito formada sobre o que eu achei. Porque ao mesmo tempo que eu achei interessante a inserção dessa personagem. Enfim, tudo que é abordado em cima dessa personagem. Eu sinto que criou talvez uma rivalidade ali. Que eu não sei se eu gostei tanto. Mas tem uma outra personagem que ela já aparece do começo da trama. Que eu achava que ia criar essa rivalidade. E que eu gostei muito de como foi a construção dessa personagem. Do final dela. De como tudo com relação a ela aconteceu. E com relação a ela e a Maria também. Então, assim. Eu acho que foi muito corajoso da Michelle escrever um livro sobre isso. Porque é um tema muito tabu. Pouquíssimas pessoas entendem, compreendem sobre esse tipo de história, né? Quando você fala de triângulo amoroso, de uma traição. Ainda mais uma traição entre amigos. É muito difícil você coordenar esse tema. Mas eu gostei muito de como a Michelle levou. De como foi o final também. Com relação aos personagens. E ao que foi perdoado, ao que não foi perdoado. Enfim. Ao tempo que decorre toda a história. Porque não é uma história que acontece num piscar de olhos. Tem todo um tempo para os personagens digerirem as situações. E, enfim. Crescerem com base no que estão sentindo. E eu gostei muito disso. E agora eu estou com muita sensação para o livro do Daniel. Porque ele foi um personagem que nesse eu, assim, gostei e odiei. E eu acho que ele foi um personagem... É um personagem que tem muito a aprender. E que tem muito a falar também de sentimentos. Então, vamos ler o livro do Daniel agora. Bom dia! Segundo dia de vlog. Sextou! Como é que vocês estão do lado daí? Eu já estou. Falta 10 minutos para começar. A primeira sessão de sprints do dia. Ontem não teve sprint. Então, o povo deve estar morrendo de saudade. E eu vou começar fazendo o quê? O meu café. Porque é de lei. O meu café é para exceções de sprints. E vou ler o livro do Daniel. Estou, assim, para ver como é que vai ser o desenvolvimento dele. Porque ele foi um personagem que eu amei e odiei, né? No primeiro livro eu comecei odiando. E eu terminei gostando muito dele, assim, tipo, muito afeiçoada. Então, eu estou ansiosa para ver o final feliz deste cara. E vou compartilhar, obviamente, com vocês a experiência de leitura. E eu estou ansiosa para ver o final. Bom, estou aqui no livro do Daniel. E é bem engraçado. Porque no volume anterior, no Entre Nós, eu senti, sim, um rancinho dele. Em alguns momentos, né? Em algumas atitudes. Eu acho que é impossível você não sentir. Porque é muito difícil você concordar com as atitudes dele. E agora, entre o desejo e a redenção, a gente está dando uma mergulhada mais nos sentimentos dele. Em como ele se sente com relação a tudo que aconteceu. Na culpa que ele carrega. E em como essa culpa, de certa forma, impede ele de entrar em outros relacionamentos, né? Faz com que ele tenha medo. Tanto medo por conta do quanto ele se machucou com relação a Maria e, enfim, a tudo. Quanto porque ele sente que, em alguns momentos, ele sente que ele não merece, né? Por conta de tudo o que ele passou ali e tal. A Julie, que é a protagonista e é a melhor amiga da Maria. Ela é uma personagem muito cativante. Que é uma... é muito divertida. Ela deu o ar cômico no livro anterior. E nesse livro, que é o livro dela, ela faz com que seja muito mais envolvente. E tem essa pegada mais de comédia romântica, sabe? Fuxa do drama que o Daniel apresenta. Eu estou adorando ver a versão dele pai também. A gente já sabe sobre a criança no livro anterior. Então, é bem legal o quanto a filha dele auxilia muito nesse processo dele de se compreender. E é interessante porque é um livro que, de certa forma, os dois a gente está meio que vendo, pelo ponto de vista dos personagens que tiveram más condutas, né? Então, a gente está vendo realmente esse sentimento de, tipo, entender e, enfim, da culpa e do quanto essa culpa vai crescer e vai amadurecer eles durante a narrativa. Então, estou gostando bastante desse livro dele. Estou muito empolgada para ver mais do relacionamento dele com a Julie. A gente sabe que ela tem aí um relacionamento passado também, que é encrenca. Então, vai ser muito deles terem coragem para se enfiar nesse novo relacionamento. E eu estou gostando de ver como está sendo isso. Gente, do céu! A Julie meteu o pau no Daniel agora. Tá, pega fogo, cabaré! E eu sigo 100% apaixonada pela minha árvore verde. Ai, gente, olha como já está a rua. Coisa mais bonita. Primavera, baby. Primavera! Bom, acabei a live de sprint. Primeira do dia. E agora eu vou tomar um banho. Porque eu não tomei banho de manhã. Porque eu quero lavar o cabelo. Aí eu não tomei porque eu queria lavar o cabelo. E aí eu vou lavar o cabelo, botar uma hidratação. Enquanto a hidratação está no cabelo, eu vou começar a cortar os negócios do almoço. Aí eu seco o cabelo, almoço e depois eu faço a chapinha. Então, vou fazer isso agora porque está podre. Eu já estou agoniada. Tá, meu Deus do céu. E para quem está perguntando bastante o que é que eu ando usando no cabelo. Já mostrei para vocês bastante lá nos stories. A linha que eu mais estou apaixonada. Nem está tampado o shampoo, Bárbara. Por que é isso? Por que é isso assim, querida? Mas enfim, ó. A linha que eu mais estou apaixonada é essa linha aqui que chama Gênesis da Kerastase. Vou deixar o link aqui. Gente, Kerastase dura muito. E eu estou usando a linha completa. Shampoo, condicionador, máscara e protetor térmico. Eu fico intercalando. Tem uma outra linha da Kerastase. Eu gosto muito também. Essa linha nutritiva é muito boa. E isso aqui é assim, é a minha chapinha que queima os produtos dentro da gaveta. Mas eu uso uma de restauração, que é essa Gênesis. Uma de nutrição, que é essa daqui, nutritiva. Tem aqui o shampoo também. E uma de hidratação, que é Moroccan Oil. Gente, meu cabelo se dá muito com Moroccan Oil. E assim, esses três troços eu uso por uns... Duram mais ou menos uns 10 meses cada um. Então, se você fica intercalando, dura bastante. E aí, o shampoo, às vezes, eu lavo, tipo... Uma lavada com o shampoo da linha e uma lavada com o Pantene. Que é pra durar, né? Porque senão o shampoo dura menos. Banho tomado. Estou com hidratação aqui no cabelo. Gente, tomar banho... Lavar o cabelo é uma coisa muito louca. Porque parece que você... Sei lá, tirou um peso de cima de você. Mas o fato é que já estou aqui cozinhando. Vou fazer um maternone com salmão. Aí, quando o salmão já tá assim, ó. Bem refogadinho. A cebola também. Tudo quase feitinho. A gente vai flambar. Ou tentar. Eu nunca flambei. Mas vamos em oração. Está pronto. E aqui está meu estressado marido. Bom dia. Dê bom dia pro vlog. Oi, bom dia. Benzinho. Fazendo uso da sua imagem pra ganhar seguidor. Sempre importante. Estava bom, moço? Estava muito bom. Enfim, vou lavar agora o cabelo. Gente, se minha mãe assistir, se ela vai falar... Quero a cozinha. Como assim? Não? O que é a cozinha? Eu fiz. A gente falou que falou. Vou lavar agora. Eu falei a cozinha. Ele quer. Ele quer. Ele quer fretar. Se minha mãe veio falando agora que eu acabei de almoçar, que eu vou lavar o cabelo, ela vai morrer. Ela vai falar... Você vai ter um AVC. Não sei se isso é verdade. Se for, espero não ter. Mas eu não tenho tempo pra esperar descansar, né? Então, não me julguem nos comentários. Gente do céu! A correria foi apertada? Entre lavar o cabelo, secar o cabelo, fazer chapinha, fazer a make. Já estou aqui no meu sprint. Então, vou voltar pra minha leitura. E vou, obviamente, atualizando vocês. Então, bora lá. Gente, eu fico chocada em como os sprints sempre terminam no meio do vucu-vucu, cara. Na cena, power, acaba o sprint. Sério, já é a terceira vez que isso acontece essa semana? Pelo amor de Deus! Gente do céu! Meu boy assumiu que está rendido. Eu vivi para este momento de vitória do Senhor. Assim, eu estou muito feliz. Eu estou muito contente. Eu estou muito empolgada. Eu estou amando essa relação deles, esses dois. Assim, a construção, sabe? O Daniel muito entregue. Mesmo que ele ainda fique com aquelas neuras dele. Mas ele muito entregue. A Julie fingindo que ela não está sentindo. Quando, na verdade, ela está toda derretida pelo boy. E a família deles. Especialmente o Gus, que é o pai da Julie. Gente, é um personagem maravilhoso. E a Emma, que é a filha do Daniel. Perfeita. Assim, dão todo o ar de família que a gente precisa na trama. Esse vai bem mais pra comédia romântica mesmo. E tem bem mais cenas calientes. E que cenas calientes, gente. Estamos aqui falando de um casal que não perde tempo em serviço. Estou quase acabando já. Mas sabe aquele livro que você vai chegando pro final. E você não quer que acabe. Que você quer continuar. Que a história tenha mais mil páginas. Porque é bem legal. Porque é aquela construção de casal. Que eles estão se conhecendo. Que eles vão vivenciar um romance. E que não tem um vilão. Não tem uma grande questão ali. Pra atrapalhar a vida deles. Além do medo que eles sentem, né. E eu gosto muito desse tipo de romance. Eu me sinto muito confortável lendo. Então assim, estou apaixonada. E acabou meu tempo de sprint. E tá todo mundo esperando. Porque eu tô vlogando. Peraí que eu volto. Sim, gente. A blogueira tá fazendo dois serviços. Ela tá vlogando. Bom, acabaram as lives de sprint de hoje. Mas eu ainda não acabei o livro. Então fiz um chá, meninas. E vou continuar. E assim, no meu Sofit. Estou tomando um chazinho básico. Comendo docinho. Que ainda sobrou do meu aniversário. Cajucinho, gente. Coisa mais perfeita. Meu doce favorito. Apesar de que o beijinho também estava. Supimpa. E eu estou super pensando o quanto meu marido me julgaria. Se eu pedisse beijinhos constantemente. Fica aí o questionamento. Mas vou continuar minha leitura. Gente, concluí a leitura. Meu Deus. Do meio pro final tem uma parte de adrenalina. Que eu fiquei assim, em choque. Algumas tretas começam a acontecer. Teve uns plots que eu realmente não estava esperando. E que eu achei assim, muito interessantes. Eu gostei mais desse. Eu acho que foi o meu favorito. O Entre o Desejo e a Redenção. Porque eu me identifiquei muito com a Julie. Ela é uma personagem que tem uma personalidade muito parecida com a minha. Na forma de agir, de falar. Então, teve essa identificação. Mas os dois livros no geral. Assim, eu gostei demais. E no final desse, já deixou aí um pedacinho do que vai vir depois. E eu estou bem curiosa. Porque foi uma história que me deixou encucada enquanto eu estava lendo esse. E eu quero ver como é que vai ser desenvolvida. O primeiro livro tem um tema aí mais tabu, né? Um tema mais tenso. Que é bem difícil da gente conseguir lidar. Mas eu gostei muito de como a autora atrapalhou isso. Tanto lá no primeiro livro, quanto nesse. Porque os personagens vão passar por um processo de autoconhecimento, né? De, enfim, se compreender. Aceitar seus erros. Lidar com seus erros. E mostra que isso não é fácil. E apesar de ter sido um erro gigantesco. Quando você fala de um relacionamento. Eu acho que todo mundo está meio que aberto a errar. E a gente fica falando muito assim. Ai, eu não perdoe uma traição. Ai, tipo, como é que eu lidaria com isso? Mas a gente não sabe como a gente lidaria. A gente só sabe quando a gente está no momento. E assim, foi interessante estar na pele da Maria. Que foi uma mulher que traiu. E ver esse ponto de redenção dela. Assim como eu gostei também de estar ali na pele do Daniel. E de enxergar, né? Pelo ponto de vista dele. Como ele se sente com relação a isso. Eu gostei dela ter colocado aquela ideia de que perdoar não quer dizer esquecer, né? Tipo, às vezes a situação vai rondar ali. E você vai ter que conquistar a confiança ainda de uma maneira mais profunda. De uma maneira mais ferreira. E eu gostei também da Julie, né? Que está nesse livro aqui. A Julie. E ela é uma personagem que é a melhor amiga da Maria. Então ela enxergava tudo por uma ótica. E nesse segundo volume ela dá abertura para enxergar toda a situação por um outro ângulo. Então eu gostei também de ter assim essas perspectivas. Essas mudanças de perspectivas. Gostei demais da narrativa da Mi. Gostei muito da edição e da revisão. Acho que é um livro bem feito, bem pontuado. Tem todos os seus plots nos lugares certos. Tem atitudes dos personagens que assim, eu não concordo. Mas, né? Você não concorda com tudo na vida. E eu entendo que algumas atitudes deles foram aquela coisa de meios para justificar fins. Que nem sempre está certo. Mas, né? Eram eles, não era eu. Então, para quem gosta de romance, eu acho que vai ser bem legal. O segundo livro, você não necessariamente precisa ter lido o primeiro para ler o segundo, assim. Porque o romance do casal é bem preenchido ali em cada um dos livros. Mas eu acho que é interessante a leitura do primeiro para você entender os problemas internos do Daniel, que é o protagonista. E assim, estou bem ansiosa para o terceiro, como já falei para vocês. E indico bastante. Aproveita que está no Quinoa Limita. Eu vou deixar o link aqui embaixo e depois volto aqui para me contar o que vocês acharam. E, bom, meu planner dessa semana está aqui. Uma loucura, né? E eu já tenho que dar uma planejada na semana que vem. Que vai ser outra loucura. Que, meu Deus. Assim, minha agenda está desesperadora, gente. E tenho que fechar essa sexta finalizando este vlog. Porque vocês sabem que eu gosto de gravar o vlog. Mano, já é maio. Às vezes eu esqueço. Socorro. Gosto de postar vlog no dia. Eu até poderia ter gravado esse vlog todo ontem. Mas eu falei que vou deixar uma parte para gravar sexta-feira. Porque assim fica no dia. Eu gosto de vlog fresco. Vocês gostam de vlog fresco? Comenta aqui embaixo. Gente, sério. Olha meu maio. Que delícia. O surto, né? O suco do surto. Vou colocar já umas coisas aqui no planner. Que eu tenho que fazer na semana que vem. Antes de ter colapsos. Então, vamos. Tchau. 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 Obrigado.